Olá, gente do canal, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Coupello, eu faço doutorado na UFRJ, em filosofia, estudo Michel Foucault, e hoje a gente está trazendo uma convidada muito especial, uma pessoa de economia, então a gente tem a Bruna Cataldo, ela é estudante de doutorado em economia da UFRJ, e Bruna, se apresenta para as pessoas que não te conhecem, fala um pouco da sua trajetória, mestrado, doutorado, e o que você pesquisa, que hoje a gente vai falar sobre educação. Bom, meu nome é Bruna, eu fiz mestrado e agora estou no doutorado também os dois em economia na UFRJ. Eu comecei a pesquisar universidade, ensino superior, ainda na graduação, mas sob um ponto de vista mais da inovação, eu trabalhava com interação universidade-empresa, como é que era essa relação entre as universidades e o setor produtivo. No mestrado, eu fui estudar mais pelo lado da educação educação mesmo, eu trabalhei com o financiamento da educação superior, então eu olhei para as políticas para o FIES ou para a UNE, como era o financiamento das universidades públicas, qual era a relação disso com o acesso, mas menos o acesso, qual que era o financiamento, e por causa de alguns resultados do mestrado que mostravam que a qualidade era uma questão problemática, né, estudar o financiamento sozinho, não ia dar conta. No doutorado, eu estou estudando a qualidade do ensino superior, né, a regulação. Então, como que a gente induz qualidade no ensino superior, né, porque não adianta, você bota o dinheiro, mas e o que está saindo disso? Então, agora eu estou olhando um pouco para a questão de regulação e qualidade, mas sempre a educação superior, meu foco de pesquisa lá na economia da UFRJ. E a qualidade você consegue medir em relação à prova do Enad? Como é que funciona? Pergunta aí complicada. Na economia, assim, um dos grandes problemas é medir qualidade. O que que a gente, o que que é a qualidade, né, qual é a métrica que a gente usa? Então, não é trivial, não é uma pergunta fácil. No Brasil, a gente faz isso com a prova do Enad, com sinais como todo, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ele não é só o Enad, mas o Enad é o principal instrumento, é o mais conhecido, é o que a gente vê no jornal. Ele é problemático, ele é bem particular do Brasil, é ruim a gente falar que alguma coisa é jabuticaba, né, ficou meio pejorativo, mas o Enad é um pouco jabuticaba. Mas, com as medidas que a gente tem, que não são boas, longe de serem boas, as nossas medidas são péssimas, mas com as medidas que a gente tem, a qualidade que a gente entrega, assim, a gente não consegue induzir excelência. A gente induz, ah, eles querem passar ali na regulação. O governo está me deixando funcionar. Então, a gente... Você faz uma comparação, você faz uma comparação entre a qualidade da universidade pública e da universidade privada também? Não exatamente. Na verdade, o que eu tento discutir é que a gente está medindo errado, né, a gente está olhando da forma errada. A gente deveria olhar para o setor privado, que tem uma missão e um objetivo diferente, né, Enquanto a universidade pública, o setor pré-público, ele tem o tripé, ensino, pesquisa, extensão, o setor privado, ele tem o objetivo dele é fornecer pessoal qualificado para o mercado de trabalho. O setor privado no Brasil não desenvolve pesquisa via de regra. PUCs e FGVs são exceções. Não é para isso que ele está ali. Então, a gente deveria medir a qualidade, a gente consegue fazer com que esse setor privado seja bom usando incentivos baseados em pesquisa, baseados em um modelo que não é o deles. A gente, a impressão que tem, e aí eu estou estudando no doutorado, a gente não tinha nenhuma conclusão ainda. Mas a sensação é que a gente usa os incentivos errados. A gente tem um setor privado ruim, que não tem uma regulação feita para ele, e aí ele usa dos subterfúgios de não ter uma regulação própria, voltada para as missões dele, para burlar e acaba tendo uma qualidade muito ruim. E quem paga com isso é o aluno. E o governo coloca dinheiro lá para fazer programas sociais. Então, é um pouco nesse sentido. A gente não acabou de começar, estou no segundo ano do doutorado. Mas é um pouco isso, essa sensação de que se está medindo qualidade errado, e aí você induz mal a melhora. E a gente fica com um sistema privado muito ruim. O público é bom, a gente sabe que é bom, porque a regulação também é feita para ele. Com todas as dificuldades que ele tem, de financiamento, de acesso, qualidade não é bem um problema. O ensino superior, assim, público, tem, em cursos específicos, mas não existe. Mas não é um problema tão estrutural quanto do ensino privado. E aí é muito fácil culpar a instituição privada. Mas o que está regulando isso? Quem está incentivando essa qualidade? A gente está tentando olhar um pouquinho por aí. E o seu trabalho, ele é um trabalho quantitativo ou qualitativo? Um pouco dos dois. Eu tenho sofrido um pouco com essa interdisciplinaridade. O primeiro esforço, assim, do meu doutorado está sendo tentar medir o custo da regulação. Quanto que esse sistema de avaliação custa, o quanto o ENAD. Porque a impressão é que ele é caro demais porque ele entrega. Então, nesse sentido, é um trabalho mais quantitativo. Olhar finanças públicas. Tem ali um trabalho que é dos dados do economista. Mas eu estou trabalhando com professores de direito também. Então, está sendo uma mistura de métodos. Uma tentativa de dar conta da interdisciplinaridade. Que é educação, economia e direito. Então, tem que ter uma multiplicidade de métodos para fazer jus ao tema. Senão fica reduzido a dados de gasto. A dados que não dão conta. O economista é muito criticado por não olhar para o todo. Para olhar só para o gasto. Então, estou tentando fugir um pouco disso. É um trabalho qualiquante, digamos. É muito difícil dar conta de todos os aspectos. E aí, você também está dialogando com o direito. Fala um pouco dessa relação. O que o direito está te agregando? O que falta no caso da legislação? Leis específicas para a sala de educação? É até, na verdade, uma... Sim, também, o lado da legislação. Mas, uma questão mais de... A gente, quando pensa em regulação, a gente pensa em energia e infraestrutura. Como é que é a regulação do setor elétrico? Como é que é a regulação do petróleo? Mas, também tem... Deveria, pelo menos, ter uma estrutura. Um sistema que olhasse para a educação, para a saúde. Uma regulação que fosse construída de forma coesa. E completa. Então, assim, instrumentos regulatórios. Financiamento é um instrumento regulatório. Como é que a gente usa? Leis específicas, como é que a gente usa? Elas conversam. A gente está usando as melhores práticas dos instrumentos regulatórios para induzir qualidade. Como é que está aí redigido o nosso sistema de avaliação da educação superior? Qual é o objetivo dele? Como é que está a legislação dos sinais? E tudo isso afeta, né? Você ter, por exemplo, regulação no caso... Um efeito direto do direito aí no setor público. Hoje, na universidade pública, em média, 90% do orçamento dela é em gastos obrigatórios. Dos quais metade são gastos com inativos. O reitor não tem nenhuma gerência sobre isso. Porque isso é uma determinação jurídica de que o orçamento com inativos é a responsabilidade do MEC. Não é da Seguridade Social. Você não consegue dar conta disso. O que seria esse gasto com inativos? A Previdência, de uma forma mais objetiva que dá para falar, são pessoas que se aposentaram ou que estão afastadas. No caso das universidades públicas, isso vem do orçamento próprio dela. Vem do MEC. Não está associado à... Na rubrica, não vem do MEC. Não vem da Seguridade. Então, assim, isso é uma questão do direito. Então, 90% do orçamento da universidade, então, é usado para pagar pessoas que estão na inativa, na inatividade. Não, 90% são gastos obrigatórios. Isso inclui muitas coisas. Desses 90%, metade, são com inativos. E, então, assim, não tem um limite do que um economista pode falar sobre eficiência, sobre gestão, sobre qualquer coisa ali, porque tem uma questão que vem do direito. A gente não tem gerência sobre isso. Então, é um pouco nesse sentido. Tentar buscar uma interdisciplinaridade com o direito para ver quais das limitações econômicas que a gente tem de qualidade, de gasto, de eficiência, que não são culpa. É muito fácil, né? A culpa, o gestor, o gestor gasta mal. Mas por quê? É só... Tem que ter uma relação maior ali, olhar de onde vem essa limitação. E, em alguns casos, isso vem da regulação. Não haver uma regulação coesa, uns instrumentos regulatórios coesos para o ensino superior, tanto público quanto privado. Não tem ponto. É meio perdido ali. Então, no doutorado, eu estou tentando fazer esse esforço, óbvio, com recortes bem maiores, senão a gente fala do mundo, né? Então, a gente vai recortando. Mas, de uma forma geral, é tentar ver isso, ver quais problemas econômicos a educação superior tem. isso inclui qualidade, que as pessoas esquecem que é um problema econômico, mas é um problema econômico. Financiamento. Mas, quanto desses problemas econômicos são limitações que não é a economia que tem como resolver. Então, é um pouco isso. Eu vou compartilhar aqui a tela do PC, mostrei alguns dados sobre a educação, para a gente poder, a partir deles, comentar também e até fazer uma divulgação para as pessoas, que muitas vezes as pessoas não têm muita noção do que acontece com o ensino superior. Talvez esses dados aqui sirvam para falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou compartilhar aqui. Bom, então a gente tem esse primeiro, essa primeira notícia. Então, o Brasil só perde para Cuba na lista de países da América Latina que mais pagam impostos. Então, mostrando aí o quanto o Brasil, os brasileiros, no caso, tem uma carga tributária alta. E aqui, nessa notícia, que eu posso deixar depois o link na descrição, você tem aqui Cuba como 41,7% do PIB e o Brasil com 32,2%. E aí, a gente sabe, aqui trazendo outra notícia, apesar de todos os problemas de Cuba, Cuba é um país muito pobre, sofreu em base econômica durante anos. E aí, você tem o Cuba atingindo metas, o único latino-americano atingir metas de educação. E metas nesse sentido de países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Então, é quanto, no caso, a Cuba gasta, gasta no sentido de investe, que não é um bom termo para falar sobre gasto em educação, mas seria investimento em educação. Então, quanto Cuba investe em saúde e educação, que também saúde e educação cubana são um dos melhores do mundo. Tem números estatísticos de países desenvolvidos. E é que, no caso, no Brasil, a gente, talvez, aparentemente, ache que a gente tem muitos alunos nas universidades privadas, nas universidades públicas, aliás. A gente acha que, talvez... Quero botar para cá, porque ficamos aqui no cantinho. A gente acha que, talvez, os alunos acham, né? Os alunos do ensino médio, eu dou aula para colégio no ensino médio, e, talvez, os alunos achem que a grande maioria do ensino superior, ele é das universidades públicas. Quando a gente vê aqui, nesse dado, que é da UF, né? Que apenas 13 em cada 100 alunos do ensino superior cursam universidades federais. Aqui, dizendo só das universidades federais, tem também as universidades estaduais, mas o que a gente estava conversando até antes de começar a entrevista, que não chega a 25%. Então, entre universidades federais e estaduais, seria, no caso, 25% dos alunos do ensino superior. Coisa que, às vezes, as pessoas nem sabem que o ensino superior, ele é majoritário de uma educação privada, né? E aí, o seu trabalho dialoga com essas questões? Se você puder comentar também. Tá. Bom, acho que, indo na ordem, sobre... Acho que qualquer coisa que a gente vá conversar sobre educação, sobre qualquer política social, vai sim voltar para a questão tributária. O Brasil, ele tem, assim... É complicado falar, mas a verdade é que o Brasil... Quando a gente olha para a média da OCDE, o Brasil, ele... Não é que ele não tributa muito, mas ele tributa até... Está ali na média da OCDE, se eu não me engano, um pouco abaixo. A gente não... A América Latina é só a América Latina. É. O segundo país que vai na América Latina é a América Latina. Então, sim. Na América Latina, não, isso é uma verdade. Quando a gente olha para a OCDE, se a gente for olhar para o mais amplo, para países mais envolvidos, digamos que esteja para onde a gente está mirando, até que não é tanto, assim, em termos de carga tributária. O maior problema, acho que mais do que carga tributária, não que carga tributária não seja, mas o maior problema é um retorno para onde, né? Como o imposto sendo usado e quem paga. Então, assim, o Brasil tem uma estrutura tributária que ela incide mais sobre os pobres sobre os muitos ricos. Então, é uma mistura horrível de que o pobre sente que ele paga muito e não recebe nada em troca. Então, qualquer debate que, assim, tudo vai passar pela questão tributária, reforma tributária está sendo discutida, um imposto de renda mais progressivo, um tributo sobre dividendos, sobre heranças, sobre grandes fortunas, enfim. Não é a minha especialidade, mas a gente precisa, sim, para falar em educação, em saúde, em políticas sociais bem estruturadas, ter uma estrutura tributária que seja progressiva e que tenha retorno. Então, não adianta você ter uma estrutura tributária super progressiva, que tenha uma carga tributária adequada, mas não aparecer o retorno, não aparecer os hospitais, não aparecer a educação, as metas. Então, a gente precisa, sim, falar disso, né? A gente não tem esse retorno, a gente não sente isso. E aí, a educação acaba que sofre com isso, né? diretamente. Teve um período, sim, quando a gente olha, né? Que os últimos dez anos foi um período de aumento, né? Do investimento, do gasto com educação, mas nunca chegou, quando você olha em gasto por aluno, nas métricas comparativas, nunca chegou o que a gente precisaria para atingir as nossas próprias metas. Não estou nem falando de a gente atingir metas internacionais. Então, a gente olha para o Plano Nacional de Educação, eu vi hoje uma notícia, o Brasil não vai atingir 85% das metas que propôs para si mesmo. Então, a gente não consegue atingir nem as metas que a gente se coloca. Deixa eu voltar no ponto, deixa eu voltar no ponto, e eu vou compartilhar a tela, que é sobre a questão da dificuldade ali, que às vezes é uma outra questão, que as pessoas têm pouca noção do quanto o nosso país é desigual. E aí, trazendo... Esse aqui é quem são, então, os cinco brasileiros mais ricos com fortuna equivalente ao que tem metade da população. Então, quando você falou dos super ricos, da tributação, a gente é o séptimo país mais desigual do mundo, então a gente só perde para os países da África. E às vezes as pessoas não têm muita noção do quanto o nosso país é desigual. É quase como se você pegasse um bolo e a metade do bolo vai para cinco pessoas e a gente tem que repartir o resto da metade. Então, é muito... E essas pessoas, no caso, quem são as cinco pessoas mais ricas, aí você tem justamente pessoas ligadas ao mercado financeiro. Então, a 3G é capital, e aí você tem o Banco Safra. Então, são banqueiros, são pessoas ligadas ao mercado financeiro e justamente você não tem tributo sobre os dividendos que você está falando. Então, justamente também não passa por essa relação imbricada entre aqueles que têm o poder econômico e esse poder econômico se desdobra também em poder político, né? Político de não aprovação das leis, da aprovação das leis de tributação. Então, isso reflete de você ter menos carga tributária até para investir em educação. E aí a própria relação das empresas, né? De ensino superior com o governo. Então, você tem aqui a Elisabeth Guedes, ela é, então, vice-presidente da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares, e ela falando, né, sobre o futuro do EAD. Então, você tem a ANUP aqui e a Elisabeth Guedes, então, a irmã do ministro Paulo Guedes, que também defende um Estado neoliberal, né? Um Estado mínimo e todas essas políticas de Estado mínimo que colocam, então, a universidade privada como a maior, né, na quantidade de alunos que você tem hoje no Brasil, né? Quase 80% dos alunos nas universidades privadas e não nas universidades públicas. Então, acho que é importante quando falar de ensino superior, a gente está falando, então, que é um ensino superior em que, né, 75% dos alunos estão nas universidades privadas e não nas universidades públicas. É, então, tem isso, assim, a gente, quando, o debate da reforma tributária, ele é difícil do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, ele não é um debate trivial, então, existem, assim, os especialistas, até na economia, uma especialidade dura, assim, o pessoal tem que ser realmente muito bom para ser especialista, né, na questão tributária, de como fazer, de como não criar distorção econômica, de como ser progressivo e de como, assim, você é através desse tipo de reforma que se combate, né, desigualdade que se lida com esse tipo de coisa. Então, tem N pessoas mais capazes na questão tributária do que eu para falar disso, mas o que eu sei, né, é que, independente de qual vai ser o desenho específico, se vai ser dividendo, se vai ser herança, se vai ser imposto de renda progressiva, não se ataca esses problemas de desigualdade, não se ataca a questão da educação sem falar em questão tributária. E tudo isso, sim, vira uma questão de poder político, não só o setor, os grandes empresários de educação superior, não só eles têm essa questão do poder político via questão tributária, mas também tem um lobby pelo setor, enfim, é um setor com um poder, com uma representatividade muito forte. E aí, o que acontece hoje é que existe uma certa demonização, digamos assim, da educação superior privada? Sim, a gente tem, são grandes empresários, por causa dessa relação complicada ali que existe do poder, acaba que no debate acadêmico se torna muito mais fácil olhar para o público, que é assim, é muito óbvio que a educação pública é de responsabilidade do governo, é óbvio, o governo, ele que administra, ele que financia, então a gente olha para esse setor. Mas a grande maioria dos nossos alunos, a grande maioria das nossas instituições são privadas, então a gente não pode ignorar o setor privado, ah, ele é ruim, ah, ele só quer lucro, então a gente vai fazer uma expansão, assim, vai focar, vai tentar colocar 100% dos alunos no setor público, isso não é viável, em primeiro lugar, assim, isso não tem capacidade de fazer isso, isso não é nem realista, a gente não vai acabar com 80% do setor do ensino superior de um dia para o outro, nem precisa, eu acho que o brasileiro tem muita mentalidade de atar ruim e jogar fora, então assim, o setor privado, ele precisa ser estudado para ser entendido, para ser regulado, para que quando você faz um programa tipo FIES, para quando você faz um programa tipo Prouni, ele de fato beneficiar quem ele deveria, porque a estratégia de expansão do ensino superior privado, ela é uma estratégia que vem contínua desde o governo Henrique, o Lula, a Dilma, o governo do PT, eles colocaram no plano nacional de educação, metas sim de expansão do setor público, expandiu muito, mas mantendo essa trajetória de expansão do setor privado, então o Brasil tem quase 20 anos, mais até, um pouco mais, que a expansão da educação superior é feita majoritariamente no setor privado, então a gente precisa lidar com isso, dado que 80% está lá, qual é a obrigação do governo com os estudantes que estão ali, porque isso é mais cara a desigualdade, você ter um FIES, a ideia do FIES e do Prouni é o governo, sabendo que não é possível dar vaga para todo mundo no público, ele vai lá e ele cria políticas para apoiar esse aluno no setor privado, o grande beneficiário desse tipo de programa deveria ser o aluno, tendo um diploma que coloca ele no mercado de trabalho, traz benefício de aumento de renda e redução de desigualdade, a ideia, o fluxo era para ser esse, e o governo recebe como recurso disso uma população qualificada, um economista gosta de, ah, com maior capital humano, mas é uma teoria problemática, então a gente fala só que objetivamente uma população com maior nível de educação, com mais capacidades, né, e todos os benefícios positivos e sociais que isso traz. O que acontece hoje em dia é que a demonização de falar de forma propositiva sobre o setor privado de educação superior, ela faz com que ela só cria uma bola de neve, ele é ruim, ele continua ruim, ele não é fiscalizado, ele é mal fiscalizado, ele ganha os benefícios desse programa, né, ele recebe os alunos, ele recebe a isenção fiscal do Prouni, o FIES foi um grande boom de expansão do setor privado, mas quem não recebe os benefícios é o aluno, tem uma questão de desigualdade aí, quando o aluno que está numa instituição privada ruim, pelo FIES e pelo Prouni, chega no final com uma educação defraçada, uma colocação no mercado de trabalho pior, que é qualidade ruim, ele não recebe o benefício que ele esperava do ensino superior, então, o aluno pobre que usou o Prouni para receber o diploma, ele vai receber mais do que ele receberia sem, mas ele não vai receber do aluno de uma instituição privada boa, de uma instituição pública receberia, então, olhar para o setor privado, hoje, é obrigação sim do acadêmico, do governo, com um olhar de o que eu faço para o dinheiro que eu coloco nessas instituições ser eficiente, não é eficiente, é muito comum, o Banco Mundial gosta muito de falar isso, ah, o FIES é muito bom porque é mais eficiente, porque é mais barato, primeiro que não é, não é mais barato, é, segundo que... E assim, em comparação, o FIES mandou um aluno na universidade pública? Sim, é, primeiro que, assim, tem vários problemas nessa medida, poucos consensos existem na economia, um deles é que o FIES é ruim, do ponto de vista econômico, não do ponto de vista social, enquanto instrumento, ele é bom, mas ele é mal desenhado, e o que acontece hoje é que realmente é eficiente você colocar dinheiro público em uma instituição privada e o aluno não receber a qualidade de educação? Se você pensa em custo-benefício, o benefício está sendo apropriado? A pessoa está recebendo aquele benefício? Se ela está saindo com um diploma que nada mais é do que um papel, que não vai colocar ela no mercado de trabalho qualificado para ganhar uma renda boa? esse debate fica muito invisibilizado pelo fato de que se assume que o setor privado é ruim, ele vai ser sempre ruim e não é obrigação pública olhar para o setor privado. A obrigação pública é garantir a qualidade, financiamento e expansão do setor público. E é, mas não só. Então, quando se ignora os estudos do setor privado e educação superior, quando se ignora o EAD, o que você está fazendo é ignorar 80% dos alunos que estão no ensino superior. Você está ignorando o quão bem aplicado está sendo o dinheiro de programas com dinheiro público, que é o PES, é o PRO1. Então, eu gosto de olhar para o setor de educação superior privado porque todo mundo está olhando para o público. Eu olhava para o público. Então, é um pouco nesse sentido, assim, essas relações espúrias que a gente vê, irmã de Paulo Guedes na vice-presidente, todas essas questões políticas, elas existem a partir de uma criação, de uma relação ruim entre público e privado, de uma relação mal estabelecida, com áreas não muito bons, de lobbies muito fortes. Então, nada vai se resolver se a gente não reconstruir essa relação. Como? Essa relação tem que ser o governo, ele tem sim obrigação com o setor privado de educação. Ele coloca dinheiro lá, ele coloca aluno lá e quando ele coloca o aluno lá tem que ter uma contrapartida. É essa contrapartida que tem que ser cobrada. Então, a relação tem que ser mais equilibrada. Hoje, o setor privado se beneficia muito de como a estrutura é feita. A regulação... No final das contas, o governo coloca dinheiro, o governo incentiva que os alunos até vão lá com bolsas e tudo, financiamento estudantil, mas ao mesmo tempo ele não tem interferência nenhuma dentro das universidades privadas, dizendo, olha, você tem que cumprir determinado requisito para estabelecer um ensino à distância, para fazer até um ensino presencial. Então, assim, parece que não tem muitas regras, né? A própria contratação do professor também, professor, piso, salarial, se você tem professores qualificados, então, você tem ali uma coisa que não abre edital, né? muitas vezes para a faculdade, que é meio obscuro, né? Como é que faz a contratação, quem são os professores, eu já, às vezes, tentei entrar em sites de faculdades privadas, tentar ver a lista, né? Dos professores, dos docentes, e nem todas as faculdades disponibilizam isso, que deveria ser um conhecimento para todos, né? Quem são os professores daquela instituição, qual é a qualificação deles, o LATS, e a gente não encontra isso nos sites das universidades? Sim, é aí que entra a regulação, quando a gente fala assim, ah, o economista, ele olha para o FIES, ele olha para o gasto do FIES, para o ProUni, a isenção fiscal do ProUni, que é muito baixa, inclusive, ele é um programa barato, mas, quando você chega na fiscalização, é uma questão, entra na questão jurídica, o sistema, os sinais, o sistema de avaliação que a gente tem, o ENAD, os indicadores CPC, GC, avaliação presencial, ele não está conseguindo dar conta de garantir essa qualidade, não está. Então, o que a gente tem hoje é uma relação entre o público e o privado que o governo bota o dinheiro, o setor privado se beneficia dele, o aluno consegue um diploma, mas é um diploma ruim, uma formação ruim, e aí, todas as que a gente, na economia, chama de externalidade, todos os benefícios sociais que transbordariam da qualificação dessa pessoa para a sociedade, ficam prejudicados, porque essa pessoa não teve a formação que ela deveria. Então, o governo também não está vendo exatamente o retorno esperado desse tipo de política. e aí, é o caso de você, como que a gente trabalha, né? É o caso de reconstruir as dinâmicas de poder, dependendo da visão teórica que se tenha, ou reconstruir o formato da interação ali do governo com o setor privado cobrando as contrapartidas devidas. então, é refazer, é repensar o sistema de avaliação, é discutir, porque a verdade é que hoje não se discute. O EAD cresceu na última década a taxas absurdas. Hoje em dia, o setor, o ensino superior só não teve um decrescimento no número de ingressos por causa do ensino à distância. O ensino presencial teve uma queda em 2018, mas o ensino à distância cresceu mais do que essa queda. Eu tenho aqui o dado. Em 2018, pela primeira vez, mais ofertas de vagas à distância, 7,1 milhões, do que o presencial, que são 6,3 milhões. Exatamente. Então, assim, a gente não é factível discutir, resolver a qualidade de ensino superior e financiamento de ensino superior olhando só para o setor público. A gente pode e deve falar que as públicas estão sucateadas, que elas têm um problema de gestão dos próprios recursos, que elas têm poucos recursos, que elas não têm recursos que elas deveriam. A gente tem que ter mais inclusão via ensino público. A gente pode falar de tudo isso. A gente deve falar de tudo isso. só que em um cenário em que o setor privado se impõe, o ensino à distância se impõe, o grande desafio da educação superior hoje é lidar com esse setor privado. É garantir que a irmã do Valguerre e as associações, essas grandes instituições, ela não precisa ser um jogo que alguém ganha e alguém perde. Na economia chama de jogo de soma zero. Alguém ganha e alguém perde. Uma regulação adequada, um programa de financiamento bem feito, as instituições privadas não precisam perder nada para os alunos receber a educação que eles deveriam e para o governo receber benefícios pelos quais ele espera receber quando ele coloca dinheiro. Infelizmente, porque se não tiver uma legislação, se não tiver uma regra que tem que estabelecer e as pessoas têm que cumprir, as empresas elas não vão fazer, elas vão buscar o meio menos oneroso para elas darem esse ensino. Então, na verdade, eu sou de filosofia, tenho formação em filosofia e história e eu vi que o ensino de filosofia ele só foi começado a aplicar na prática quando entrou na lei e aí depois teve a medida provisória do Temer flexibilizando esse ensino de filosofia, colocando ele como conteúdo e não mais como uma disciplina e aí fez com que houvesse uma grande quantidade de pessoas demitindo professores de filosofia e sociologia porque a lei permitiu. Então, assim, no final das contas, estar na lei, como deve ser feito o ensino superior, como ele deve ser organizado, quais são as formas do EAD, vai ter uma quantidade de aulas gravadas disponíveis no home broker deles e depois vai ter uma quantidade de aulas presenciais, vai ter que ter uma quantidade de horário, então, tudo isso tem que ser organizado, não pode ser só uma apostila, não pode ser o aluno ficar sozinho, muitas vezes só aparece na hora de entregar o trabalho, então, tem que ter algum tipo de acompanhamento mais presencial, se mais presencial seja mais perto entre professor e aluno, as turmas também não podem ser turmas tão cheias, então, assim, tem que ter uma legislação que diga o que pode e o que não pode, porque tem causas, casos como aquela Lauriette que colocou robôs para corrigir prova dos alunos, não sei se você ficou sabendo disso. Eu vi. Então, assim, tem casos desse tipo, né, acontecendo no ensino EAD, e é complicadíssimo isso. É, e aí, a verdade é que, assim, a gente tem essa legislação, né, a lei do sistema de avaliação, o Sistema Nacional de Avaliação, mas o que a gente tem hoje, e aí, quando eu falo que o setor privado também pode sair ganhando com esse tipo de reforma, não é para ser punitivo, o que a gente tem hoje é que a gente pegou o modelo de qualidade UFRJ, digamos assim, né, que foi a primeira universidade, a gente pegou, e a gente joga essa regulação igual para o setor privado. O que que acontece? A gente fala para uma instituição privada que ela tem que ter 30% de doutores. O que que elas fazem? Elas contratam e permitem. Elas vão contratar, então assim, é assim que a gente induz a qualidade? Está certo? Está funcionando? As nossas, a nossa lei atual, na economia, a gente fala bastante de incentivo, ela cria os incentivos para que seja, para que a instituição privada busque a qualidade? não cria. Porque, e aí, o que tem hoje é ruim para todo mundo, porque a nossa regulação, as nossas demandas regulatórias, elas se tornam um custo fixo para a instituição privada muito alto. então, o que que ele faz? Ah, eu tenho que cumprir toda essa regulação aqui que não se adequa ao modelo de ensino que não é voltado para pesquisa. Então, eu vou diminuir o salário de professor, eu vou focar em ensino à distância, ele vai cortar em tudo que ele puder gastar, que ele puder cortar, para poder cumprir o mínimo do que o governo está pedindo, mas que não é o que o governo deveria estar pedindo. Então, no final das contas, tudo que a instituição privada consegue cortar é o que induziria qualidade. Então, assim, tem ali um problema muito de desenho, quando a gente fala em desenho de política pública, em desenho de legislação, em indução de incentivos corretos para o setor privado. E quando a gente fala que dá para regular melhor, não necessariamente é regular mais, às vezes, a gente tem um excesso de medidas problemáticas que não resolvem o problema. Então, boas medidas objetivas que ataquem diretamente o problema podem até ser melhor do que um excesso de regulação. A gente fala que o Brasil tem verborragia jurídica. Então, é pensar um pouco nesses termos, porque quando a gente for olhar financiamento, quando a gente for olhar questões que são mais obviamente econômicas, questão de custo, questão de isenção fiscal, quando a gente for olhar para essas coisas, a gente vai conseguir de fato mudar essas coisas. A gente não vai conseguir mudar a qualidade do ensino superior, a gente não vai conseguir mudar a gestão dos recursos das universidades públicas enquanto a gente tiver políticas por trás e leis por trás que não permitem essa flexibilidade de modificação. Então, assim, tem que ter uma visão mais propositiva. A sensação na academia que não fala muito de ensino superior, é dentro de educação, é um tema que se fala um pouco menos. A sensação é que a academia é muito reativa. Então, assim, é muito, a gente é bom, e isso eu, inclusive, a minha dissertação de mestrado foi apontar problemas. A gente é bom em identificar esses problemas, mas a gente tem que apontar alguma solução também. E a que eu vejo hoje é reformular o nosso sistema de avaliação. Do ponto de vista de qualidade, é reformular a nossa legislação de avaliação. E isso reflete em financiamento. Porque quando você coloca o FIES ali, se a qualidade é boa, o retorno daquele investimento é maior. E no ensino público, quando você dá mais liberdade, quando você dá mais do que 10% do orçamento para o reitor fazer alguma coisa, quando você dá mais dinheiro, isso também vem da lei. Então, eu acho que precisa de uma conversa melhor ali entre o jurídico e o econômico e de uma boa vontade maior da academia com o assunto. Porque também tem uma má vontade com o ensino à distância. O ensino à distância hoje, ele é majoritariamente no ensino privado, ele teve uma expansão muito problemática, muito sem regulação, muito cada um faz o que quer. A regulação foi criada, mas ela foi totalmente confusa, não foi bem acompanhada. Então, hoje a gente tem ADs ruins, com isso que você falou, de não ter aula gravada, o professor não é remunerado adequadamente, o robô está corrigindo prova. Isso criou, eu falei na outra, na live do Petco UF, isso criou um pé atrás justo com a ideia de ensino à distância. O problema é que o ensino à distância está se impondo. Goste ou não dele, a pandemia acelerou. Ele está aí para ficar, a pandemia só acelerou. O que a gente faz com ele? A gente tenta rever... Até no presencial, você tem acho que 30% agora do ensino à distância. Até para quem vai fazer uma faculdade na privada, na faculdade privada presencial, 30% do ensino já está à distância. Então, assim, mesmo para quem não quer o ensino à distância, para algumas disciplinas, já é... Não tem jeito, tem uma problema de fugir se você for fazer uma faculdade privada, tendo em vista que 80% dos alunos estão na universidade privada, então, não tem como não debater o ensino à distância. Não tem como. Isso. E aí, o que acontece é, a gente tem hoje uma gama de cursos ruins e a gente precisa falar sobre, um, como ou fechar ou melhorar esses cursos e a gente tem que falar sobre como deveriam ser esses cursos, né? Então, o EAD, não dá para faltar o debate, não vamos reverter a tendência do EAD, vamos tentar fazer o presencial crescer mais que o EAD. Na realidade, ainda mais a pandemia agora, isso não vai acontecer. Não vai. O negócio é de qualidade, a gente pode ter qualidade no ensino à distância, até no ensino privado, já que 80% está no ensino privado. Então, assim, a gente, só fechar o nosso olhar para o ensino público, que a minha formação é na pública, fiz mestrado, doutorado na pública, só vou olhar o público, até a maior parte do mercado de trabalho, para quem se forma, né? Na universidade até pública, é muitas vezes no ensino privado. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que pensar o privado também para falar de qualidade para esse aluno que está entrando na universidade privada e que também merece, né? O ensino de qualidade. Sim, inclusive, porque quando, assim, a gente olha para o fenômeno do EAD, né? Principalmente, não é só que a qualidade dele é baixa, é para quem a qualidade dele é baixa. E aí, é o perfil do aluno do EAD e é o perfil do curso que é o EAD. A maioria dos cursos do EAD são de pedagogia licenciatura, são os nossos professores sendo formados em EAD. Esse é um problema. Existem cursos e existem... Se alguém fala que um médico vai ser formado à distância, todo mundo percebe que isso é um problema, que isso é um óbvio problema. Deveria ser tão chocante quanto a gente falar que os nossos professores estão sendo formados à distância. isso não choca pelo desprestígio que a área da educação já tem na sociedade. Porque assim, eu sou da educação, fiz duas faculdades de educação na história e filosofia e você vê que realmente é uma área dificílima de trabalhar, de qualidade de salários, tudo, tudo é muito difícil na área de educação. e aí isso se propaga. Você forma, você não fala sobre AD, você só fala que é muito ruim e o debate fica nisso. Mas enquanto o debate está só nisso, a gente está formando professores à distância, porque aí quando é professor, não importa se o ensino à distância é bom ou ruim, não deveria ser à distância. E são eles que vão para o ensino básico ensinar pessoas, então isso tem ramificações. Então, assim, deveria ser muito chocante que o nosso ensino à distância é baseado em cursos de licenciatura e pedagogia. Mas por que não poderia ser para a administração? Porque o ensino à distância, se ele for bem pensado, se ele for bem regulado, se ele for bem desenhado, hoje ele é um mecanismo de piora de desigualdade, digamos assim, ele não ele ok, a pessoa consegue diploma e no Brasil ter o diploma, só ter qualquer diploma, já traz um ganho de renda. Então, assim, a pessoa com o ensino superior, independente do diploma, ela vai ter, é esperado que ela tenha um ganho de renda. Mas, quando você olha a comparação, dentro do ensino superior, ela estando no ensino à distância e ela estando no ensino público, presencial, digamos assim, hoje, o ensino à distância não promove inclusão, de fato, ele é mais cara essa promoção de inclusão, mas ele poderia ser um instrumento muito positivo de inclusão, porque se a gente tem ensinos à distância de qualidade, a mãe com o filho pequeno que não pode sair de casa, a pessoa que trabalha o dia inteiro e só pode estudar de noite e mora longe, não pode se deslocar para um campus, os cursos são mais baratos, ensino à distância, promove uma redução de custo fixo muito grande, não pode ter um ganho ali de mensalidade, então, assim, o que define se o EAD vai promover uma educação interessante ou não é a qualidade dele. Hoje, é muito ruim, hoje, você não recebe um ensino de qualidade estando em EAD, assim, não queria generalizar, mas diria que em quase lugar nenhum. Então, assim, eu colocaria, assim, qual é o grande debate da educação superior hoje? Eu diria que é qualidade. E aí, é qualidade, é financiamento e qualidade. qualidade por isso, porque você... Tem uma grande evasão dos alunos. Exatamente. O financiamento, quando eu digo financiamento, é muito por isso. Quando se fala em acesso, o acesso é muito óbvio, é muito gritante as desigualdades de acesso que a gente tem e é muito visível o quanto a gente melhorou nos últimos anos. Então, a lei de cotas, FIES, ProUni, instrumentos que facilitaram o acesso. Tem muito chão para andar? Tem. Principalmente, porque enquanto a gente não resolver o problema do ensino médio, essa inclusão não vai acontecer como ela deveria. E porque a gente ainda tem que defender a existência desses programas, né? Existência de cotas, existência de ProUni, eles ainda são muito combatidos. Mas a realidade é que quando você coloca a pessoa ali, ela botou o pé na faculdade, tem um mundo para ela sair. então tem que ter financiamento, tem que debater, é um grande desafio de financiamento, porque tem que ter bolsa de assistência, tem que ter mecanismo de impedir evasão, porque tem que ter moradia estudantil, porque tem que ter restaurante universitário. Isso no presencial. E no EAD tem outras questões de como manter o aluno, como evitar a evasão. Mas você precisa dos mecanismos corretos de financiamento. você precisa, demonizam a empréstimo estudantil. A realidade é que o empréstimo estudantil é uma política absolutamente necessária, ela só é mal feita. Mas sem ter, com 80% das matrículas sendo ensino privado, tem que ter empréstimo estudantil. Ponto. Ele tem que ser em condições que o aluno tenha como pagar, ele não pode punir o mais pobre. sim. E existem N formas de fazer isso. Mas tem que ter. Então, o primeiro front é esse, né? Eu diria que para o ensino público o grande desafio é financiamento. E para o ensino privado o grande desafio é a qualidade. e o EAD em específico. A gente não pode debater tanto financiamento quanto qualidade sem separar o presencial do EAD. São diferentes. O que motiva o aluno do presencial a sair do sistema é muito diferente do que motiva o aluno do EAD a sair do sistema. Então, é preciso ter pessoas qualificadas no governo, na academia pensando todas essas frentes. Não vou ser eu, não vai ser uma pessoa, não é a Bruna que vai pensar todas elas, porque cada uma é um recorte muito específico. Mas, a gente não pode ficar eternamente discutindo só educação presencial em universidade pública. E isso não é dizer que o debate não precisa ser feito, é só que esse debate é feito, os outros não. Agora, me fala uma coisa que eu não sei mesmo. Existe alguma lei, alguma legislação que diga como deve funcionar o ensino EAD? O que existe é, quando o nosso sistema nacional de avaliação da educação superior, quando o EAD começou a surgir, ele regulamentou algumas coisas. Então, nos instrumentos de avaliação, na legislação, tem decretos, tem portaria que determinam quantos tutores têm que ter, existem essas métricas, o que eles fazem é assim, tem que ter tantos polos presenciais para tantos alunos, para o número X de alunos tantos polos. E aí, no momento da avaliação, eles veem se a universidade corresponde com aquilo e dão uma nota, que é a famosa nota de 1 a 5 que a gente vê das escalas. tem a do ENAD, tem a do CPC, tem a do IGC. Então, o EAD, ele foi reemendado dentro dessa legislação que já existia. Ele foi incluído no sistema de avaliação da educação superior. Ele tem alguns instrumentos próprios, decretos, agora eu não lembro o número, mas ele foi, a sensação que fica é que ele foi reemendado no sistema. Muito mais do que pensado por si só. Então, isso também tem um problema. Ele foi reemendado dentro do sistema de universidades privadas, presenciais, no caso. Não, foi reemendado, é, assim, a gente tinha um sistema de avaliação da educação superior que já tinha a sua legislação, que tinha seus indicadores, suas métricas para poder permitir da autorização, credenciamento e o EAD foi inserido nesse sistema. Então, ele foi colocado dentro do sistema de avaliação do presencial. Porque quando você olha os instrumentos de avaliação, você, se você baixa e lê, o que tem lá, assim, são 60 indicadores. Aí tem um que, assim, ah, o indicador do presencial é esse. Aí tem um asterisco para o EAD e aí vem ali, então ele foi reemendado no sistema do presencial. A sensação que fica um pouco é essa. o sistema não foi pensado para incluir o EAD, entendeu? Não teve esse movimento. Porque hoje tem faculdades que são faculdades totalmente EADs, não tem presencial muitas vezes. Então, são faculdades totalmente EADs. A regulação, assim, antes, e aí isso, algumas tendências do setor privado, elas já existiam há muito tempo. E aí, politicamente falando, nenhum governo fez nada para mudar elas. Mas, uma coisa que é bem específica do governo atual é que antes só podia, assim, a liberdade para criar polos de EAD, para ser exclusivamente EAD, a flexibilidade para instituir EADs, ela era exclusiva de instituições que tivessem avaliações quatro ou cinco no SINAIS. Tipo, você tem, você tinha que ser avaliada como uma instituição de excelência para poder fazer isso. Isso garante que esse EAD é bom? Eu diria que não, eu diria que não é um instrumento correto. Mas, isso existia. o governo pensou uma forma de tentar controlar isso. O governo atual derrubou isso. Então, você não precisa mais ter resultados de excelência para poder ter uma liberdade grande de abertura de polos EAD. Então, a gente não tem, assim, a gente não repensou o nosso sistema de educação superior quando o EAD chegou com o povo. a gente criou um puxadinho para ele. Não teve esse movimento de repensar, isso não aconteceu. Muito também porque o nosso debate é tão pautado pelo público e o público não tem EAD. Muito pouco. Pois é, e agora é o momento de começar a pensar no EAD, né? Coisa que já estava acontecendo há muito tempo na sociedade privada. Eu acredito que agora que o EAD vai se impor a todo o sistema público e privado, o debate vai vir para o centro do palco, né? Eu acho que nos próximos anos a gente vai debater muito qualidade e EAD. A gente vai debater muito qualidade porque a gente vai debater muito EAD. O brasileiro já tem um prínseco nele que o EAD é ruim, porque o nosso EAD é muito ruim. Então, eu acho que vão ser questões que devem acontecer, não sei se elas vão, mas deveriam, e provavelmente vão acontecer juntas. Eu acho que qualidade não vai ser tanto um debate no setor público, porque, bom, eu não acredito, eu falei isso para você antes, que o debate, que as melhores universidades do país não consigam com boa vontade implementar bons ensinos à distância. Não é o necessário, necessariamente uma coisa, uma relação causal entre um e outro, mas o que se espera é que essa expansão descontrolada que teve e ruim no setor privado não aconteça no setor público, porque são instituições estabelecidas, com qualidade boa, com instituições, enfim, você não espera que uma universidade que está votando robô para corrigir prova tenha a mesma qualidade na construção de um EAD do que a USP, do que a UFRJ, do que a UNB. Eu acho que é uma expectativa errada a se criar. Então, eu não acho que o debate de qualidade da educação pública vai ser tanto por conta do EAD. Eu acho que o EAD na educação pública vai ser muito mais um debate de infraestrutura, de financiamento. a gente consegue pagar o EAD? A qualidade da educação de distância pública não vai vir tanto pela questão do ensino. Ela vai vir mais porque tem financiamento para isso? Tem dinheiro? Tem acesso? Nossos alunos conseguem acompanhar? Eles têm internet? Eles têm material? Eles têm um ambiente de estudo? Mas o debate do ensino público é esse. O debate do ensino de distância privada vai acabar puxando o debate da qualidade de um. Mas vai ser um debate de EAD. Eu acho que na educação superior é o que mais vai chamar atenção nos próximos anos. O que mais vai ser discutido é qualidade e financiamento pelos problemas que o EAD está trazendo. Então, soube essa ótima. Bruna, só tenho a agradecer por sua presença. estamos chegando a quase uma hora de live. Foi ótimo conversar com você, aprender um pouco mais e debater um tema que é tão importante que é o ensino superior e debater também o ensino superior privado, porque muitas vezes a gente foca só no público e fala só do público quando, na verdade, 80% dos alunos vão para o ensino superior privado e a gente tem que começar a pensar e debater qualidade do ensino superior, qualidade do ensino EAD, acessibilidade também, na questão da faculdade pública e é fundamental que às vezes até o aluno da faculdade privada ele vai para o presencial achando que vai ser 100% presencial, coisa que não é verdade. Então, o presencial da faculdade privada já tem uma parcela, uma porcentagem já no EAD. Então, você que quer fazer 100% presencial, você já não consegue fazer 100% presencial na faculdade privada. Na pública, você ainda consegue fazer 100% presencial, não sei agora na pandemia, mas teoricamente consegue. E é fundamental esse debate, eu acho maravilhoso. Parabéns pela sua pesquisa e até depois, quando tiver já terminada a tese. E muito obrigada pela presença, passo para você para as suas considerações finais. Obrigada pelo convite, eu acho ótimo divulgar e falar sobre isso, eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa, assim, a minha formação superior foi toda pública. Eu fiz economia na UFRJ, eu fiz mestrado e doutorado na UF, eu fiz um mestrado focado, eu falei de financiamento da educação pública. Então, assim, não é com uma sensação de diminuição da relevância do público que eu falo, o que eu falei aqui, porque o nosso setor público está muito longe de ter condições necessárias para funcionar como ele deve. É mais, a fala aqui é mais um esforço de tentar estimular o debate da educação superior como um todo. A gente precisa falar do público e do privado, com menos tabu, com menos dogma, com menos frase pronta, com menos o setor privado é ruim porque ele procura lucro e ele vai ser sempre ruim porque ele procura lucro. É com uma mentalidade maior de o setor privado hoje tem uma qualidade ruim, sim, ele busca lucro, como é que a gente faz para que ele consiga entregar qualidade mesmo que ele busque lucro? A obrigação dele entregar qualidade é a obrigação do governo garantir isso. é mais sobre a forma como se conversa sobre o público, sobre o privado, porque no final das contas é tudo educação superior. Então, o debate vai ser diferente do público, vai ser diferente no privado, no presencial, e no EAD. Mas os quatro debates precisam ser feitos de forma propositiva, de forma aberta, e se não, quem é mais prejudicado pela falta disso é o aluno, é a pessoa que pensa no ensino superior e que entra na universidade com aquela esperança de que aquilo vai mudar a vida dela, que ela vai conseguir um trabalho, que ela vai conseguir uma renda, muitas vezes sendo a primeira geração a fazer isso. Então, é uma chamada a lembrar que a gente faz esses debates por causa do aluno. Então, só virar para 80% deles e falar o seu privado é ruim, ele não tem solução, é até, me soa como, é ruim, como vira para 80% e o seu público e fala não tem jeito, a sua educação não tem jeito. É, porque ela passa no vestibular com pessoa e você vai ter uma educação ruim, tipo, você está fadada, tem jeito. você não está ajudando nada quando você fala essa educação é ruim e para ser bom só se a gente botasse você no público. Mas agora você já não está no público, então não pode fazer nada com você. Então, assim, é pensar que quando a gente garante a sustentabilidade do sistema privado junto com a do público, hoje a gente não garante nenhum dos dois. Mas a gente precisa garantir a dos dois, a gente precisa falar dos dois com menos reatividade, né, sendo mais o que é ruim e o que, como é que a gente se soluciona. Eu quero que seja bom, eu quero obrigar aquele empresário a entregar uma qualidade boa. O que que eu faço? não é eu vou acabar com essas instituições e vou botar todo mundo no público. Isso não é uma resposta porque isso não é factível. Então, pensar isso, vamos, não sei, espero que mais pessoas olhem para o setor privado como um objeto de estudo válido e pensar que se a gente acha ruim essas relações espúrias que existem hoje, é falando sobre elas que a gente acaba com elas. dando evidência sobre os problemas delas no debate acadêmico que a gente acaba com elas. É falando publicamente e levando para os deputados, para os representantes que isso é um problema que a gente acaba com elas. Assim como foi falando sobre a autonomia da universidade pública, falando sobre o problema de desigualdade, foi falando sobre o setor público que a gente conseguiu lei de cotas, que a gente conseguiu com todos os defeitos que teve. reúne, que a gente consiga responsável de vários enfim, é falando que a gente consegue. E hoje em dia não se fala, a não ser para falar que é ruim. Então, minhas considerações finais são essas. Eu gosto de debate, eu gosto de procurar o debate e a qualidade e o financiamento são muito caros a mim, o financiamento até mais no setor público, a qualidade mais no setor privado, mas é isso, entender que o educação superior é uma só. O diploma, as pessoas que estão buscando o ensino superior, elas querem o que vem depois do ensino superior, independente de onde elas fizeram. Então, tem que ter uma coisa. Essa política de geração de emprego, porque também muita gente que para às vezes da faculdade percebe que mesmo formada não vai ter emprego, então muitas vezes as pessoas desistem, já estão pagando faculdade, fazendo um sacrifício para pagar a faculdade, termina a faculdade e fica desempregado. Então, assim, é todo um problema econômico também que está para além até de só dentro da universidade. Então, pensar qualidade, pensar também geração de emprego, inclusão, né? Sim, com certeza, até porque quando a gente fala assim, a quem entra, a realidade, assim, óbvio, existem debates mais filosóficos, mais teóricos, de que o papel da universidade não é só fornecer qualificação para o mercado de trabalho, e não é, o papel da universidade não é exclusivamente esse, é formar cidadão, é formar conhecimento, é desenvolver ciência, óbvio, mas a pessoa, quando a gente fala da universidade como mecanismo de inclusão, como de redução de desigualdade, de aumento do nível educacional da população, no final das contas, é um debate que a pessoa está na universidade para entrar no mercado de trabalho depois. Claro, não é um capitalista, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar a conta, para morar, então, assim, não tem como, o debate tem que entrar pela questão também de geração de emprego, e não tem como. Exatamente, e aí, quando você pensa que a pessoa entra na educação superior para conseguir isso depois, não deveria importar, assim, a gente não deveria, ah, não, ela só vai conseguir isso se ela entrar nesse tipo de curso, nesse tipo de instituição, nesse tipo, não, a gente tem que pensar a educação superior como um todo, inclusive, não só a educação superior tradicional, mas a educação técnica, o Brasil tem essa tendência, essa, a gente criou o status, né, a formação técnica não gera o mesmo status que a formação de universidade, a mesma inserção no mercado de trabalho, não gera, mas a gente tem que pensar o sistema de educação superior para beneficiar os alunos que a gente quer colocar no mercado de trabalho, que a gente quer que promova o nível educacional da população, que a gente quer que tenha uma inserção de renda melhor, então, é mais nesse sentido quando eu falo, quando eu foco no debate propositivo do setor privado, não é porque eu acho ele mais importante e não é porque eu acho que o debate do setor público está conquistado, até porque não está, está o caos, é mais porque é para onde eu vejo que as pessoas não estão olhando, não é tentando ocupar um espaço que eu vejo que está vazio, é óbvio que não vazio, mas esvaziado, e aí é nesse sentido mesmo, acho que a minha ideia que eu falo com você era esse, é vamos falar de educação superior como um todo, vamos falar que precisa ter dinheiro na universidade pública, que precisa ter vaga, que precisa ter acesso, vamos falar disso tudo e vamos falar que o setor privado é ruim e precisa ser induzido a melhorar e a gente precisa lidar com a questão do EAD, vamos falar de educação superior, é isso, toda ela. Olha, o canal está aberto também para você propor coisas, trazer pessoas para debater esse assunto, eu até entrei em contato com um pesquisador que está fazendo doutorado em sociologia, sociologia da educação, e ele está pesquisando se de fato acontece da educação promover a ascensão social, porque a gente tem um problema sério no Brasil de mobilidade social, e aí ele estuda as pessoas que se formaram, então se aquela profissão eu vou botar aqui, eu vou conversar com ele sexta-feira, e é justamente isso, pensar se a educação, porque a gente sempre fala tem que investir em educação, tem que investir em educação, mas será que a educação é esse meio de ascensão social? A gente consegue a partir da educação? E aí já conhecendo um pouco da pesquisa dele, eu sei que tem as profissões imperiais, que é justamente direito, engenharia, e direito, engenharia e medicina, que são aquelas que conseguem mais ascensão social, então, para quem já quer saber para onde ir, se quiser dinheiro no final das contas, tem essas profissões imperiais. E aí ainda tem outra questão, é nessas profissões que estão os alunos que tem para a Uni que tem FIES? Também não tem, a regulação não é respeitada para isso também, só tem para a Uni de licenciatura, pedagogia, administração, porque são custos baratos e eles colocam para a Uni lá, não tem tanto para a Uni de medicina. E aí, a gente regula isso? É esse tipo de coisa que eu quero que seja visível e as pessoas, porque não é nem para defender tanto o setor privado, eu quero que as pessoas que defendem, defendam, as pessoas que criticam, critiquem, mas que critiquem isso, a pessoa que está criticando o setor privado, que não seja só ele é ruim, que seja, olha, vocês não estão dando para a Uni nas profissões de maiores estados, que dão maior retorno de renda, como é que faz para dar? Então, é um... É para tornar o debate mais profundo, sair da superfície do é ruim, é ruim por quê? E como que corrige? Eu acho que só dá para ganhar e eu quero conhecer esse trabalho, porque são poucas as referências de ensino superior, então todo mundo que você puder indicar, você também. Não, eu estou tentando chegar com as pessoas também, é dificílimo encontrar as pessoas, você eu encontrei, porque meu namorado faz economia, e aí eu consegui ver a sua participação no PET, aliás, vou deixar o PET aqui também, o link do canal do PET aqui embaixo, para as pessoas conhecerem, e aí eu estou assistindo direto, coisas sobre desigualdade social, então assim, o PET tem produzido várias lives muito boas, foi onde eu conheci o seu trabalho, mas é pouquíssimas pessoas, joguei na internet, tentei encontrar assim, e normalmente a educação, o pessoal de educação fala mais sobre educação básica, é difícil falar sobre educação no ensino superior assim como um todo também, não falar só das faculdades públicas, então assim, foi ótimo, espero que a gente consiga trazer mais gente para falar sobre isso, que eu acho super importante, e obrigada pela presença. Eu vou direcionar aqui para a gente falar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau.